Não sei nem se eu vou conseguir colocar pessoas bonitas. Eu vou fazer uma unha de popstar. Não tinha na Aliexpress? Não tinha. Essa não tinha. Essa eu não consegui comprar na China. Não rolou. Tá vendo que tem flores? Vou ter flores no rosto. O Rubinho é muito engraçado. Olha lá, ó. Engraçado, gente. Calma. Segura a mochão. Tem que tirar uma foto com a bunda dele. Cara, cada um tem o seu ponto forte. Ela é linda. Ele tem uma bunda. Não, o título do vídeo vai ser a bunda explosiva. Eu não consigo nem botar o brinco, gente. Tem que ter medo. É, eu sempre olhei e achei super imprático. Não, nada a ver. Mas assim, pensei, ah, casamento, né? Vamos fazer uma coisa meio doida. Tava, finalmente, né? Não sei. Daí, de repente, ela olhou assim na janela. Ai, meu Deus. Uma abelha. Uma abelha. Deixa eu tirar uma foto. É uma abelha. É um sinal. Daí ela ficou ali toda encantada tirando a fotinha da abelha. Daí eu disse, tá, mãe, mas a gente tem que finalizar o resto tudo. Daí ela, não, mas eu tenho que tirar a fotinha ali dela. A gente meio tirou ali a fotinha dele. Ficou olhando e daí a abelha foi embora. Ele quer que eu prometa falar mais baixo. Olha isso, Dag, que é abusado. Por isso, eu não posso te prometer falar mais baixo. Mas eu prometo sempre te falar a verdade. Pega no flagra. Pega no flagra. A gente sempre ouviu a cobrança do casamento. Da família. E de amigos. Mas a gente pensava que ia ser um futuro muito distante. Mas... A gente tá aqui. O dia chegou. Ficou bonita, hein? Loco. Vida. É fácil falar da gente. Difícil mesmo foi te convencer do que eu já sabia desde o começo. Quando você abriu aquele sorriso na porta do pub, eu soube. Soube que você seria meu pai aqui hoje. Enfim, eu nunca erro. Sempre senti alguma coisa por ti. Você não vale nada. E eu falei, pelo menos chora, né, querido? Daí... Ele assim, ai, não sei se eu vou chorar. Daí, de repente, ela fala, se tu não chorar, olha... Eu prometo ser mais paciente no dia de estresse. Eu prometo dar mais atenção quando a noiva tropeça e quase cai da escada. E torce o dedo no dia do casamento civil. E por último, mas não menos importante, eu queria te dizer que nesse casamento tem uma bomba e é a sua bunda. Ela é um estouro. Eu não sto muito bom com você, né? E aí... Eu não estou louco, né? E aí? Eu não estou louco. Se é alguma coisa que você quer dizer para o noivo, jogar na cara dele, uma coisa que ele fez. Ah, para filmar, para fazer a gravação. Aí eu teria que ser programado, eu não posso sair dele. Não tem nada de mal para dizer dele. Pode ser um elogio... O meu filho é amigo dele desde pequeno, conta uma história de vocês desde pequeno. Ah, se contar histórias dele. O grande amigo do meu filho, esse que está filmando agora, nesse momento, o João Otávio, e a esposa dele. E eu, João Batista Feixeira, a esposa Rosália. João, deixa você fofoqueiro, fecha a boca. Matinha, não fala isso. Braba, braba, braba.